Oi meus amores, não se esqueçam, me persigam lá no estradinho e não esquece de dar o comentário e dar o joinha Quanto que tá dando aí onde o senhor tá? No pé de milho, nesse pé de feijão? Tá, vamos lá, vai lá pra frente Olha pessoal, nós estamos fazendo aqui, tirando as medidas, pra poder comprar a tela e aumentar o galinheiro Aí deu mais 5? Risca o chão aí pra me ver Aí, já dando 10 Vai dar quase 15 metros, né? 14 metros? 14 metros de tela Aí lá no fundo, a gente pode usar essas telas de colchão mesmo, que eles fecham lá da parede Até aqui, tem mais um colchão desse jogado ali atrás, a gente consegue fechar e fica um espaço bom Aí pai, o que eu tava falando, não precisa tirar a casa de ferramenta, mantém ela fechada Aqui, essas madeiras a gente joga lá pra trás, faz uma coberturinha pra deixar elas e aqui a gente faz os ninhos Entendeu? Faz os ninhos, tudo aí E coloca... E aí a gente tem que arrumar pelo menos 3 telhas, né? Porque aqui tem 3 telhas pra pular Eita pai, mas não é tanta madeira assim não? Se arrumar lá dá pra... Um coisinho de sobra, né? Porque a madeira... É, não é Então não, isso a gente faz também, a gente dá um jeitinho Isso, eu carreguei cá pra baixo Nossa, sozinho Ah, joguei no ombro, nem deu nem pra sentir Aí a gente faz um lago, um laguinho pros patos E pelo menos aqui fica separado o lago, né? E a plantação, que aqui a gente vai meter mais horta aqui também Agora vamos ali tirar aqueles cachos de banana É dois? É, tem dois São dois cachos de banana Vai, ô chicô Ai, não, mas é mesmo assim Não, não, não precisa não Olha ali, gente Vou tirar esse cacho Eita, cadê? Aqui esse cacho E o outro, o outro tá fácil O outro ali tá fácil Então nasceu outro ali, ó Eita, é mesmo lá, o coraçãozão aberto E ali também atrás, na última bananeira ali tem um cacho também Mas tá bom pra tirar? Não, não Não, né? Não, ele tá novinho Tá, vamos tirar esse aqui primeiro, então Qual? Esse aqui Esse aqui é Vamos lá, tutti-frutti Manda a brasa Ó, pessoal, ele vai Nós vamos colher aquele pé de Aquela cacho de banana A penca Ele vai cortar lá, ó Lá vai É água, hein? Bicho tem água Tem, tem muita água essas bananeiras aí Ela é grossa, né? É, essa é Olha aí, tanto de água Elas são muito grossas, elas aí Olha aí, ó Os caras cortam assim, ó E dá pra os bichos comer É Cuidado! Caramba Essa aí que era boa pra trazer pra por aqui, né? É, não Qualquer coisa depois eu levo pra ir pra por aqui Não, isso aí sozinho não dá não Pesado Olha aí, ó Caramba, soltou aí Um metro de banana aqui, ó Putz Isso aí já era, né? A queda é muito alta Isso aí não vai, não vai, não vai Madurar não Pode deixar aí mesmo Só traz só o cacho Aí pessoal, acabamos de cortar ali o cacho Vamos colocar pra madurar E a neguinha tá aqui Fala oi neguinha Fala oi pro pessoal Todo mundo tá querendo ver você aí Vive espreguiçando, né? Tá gorda pessoal Tá bonita ela, viu? Pelo chegar, tá brilhando Segura aqui pai Vou levar outro cacho Vamos lá ver Vamos lá Agora acabou, né? Vamos subir? Vamos lá Era só os dois, né? Olha, dois caixões de banana Tuti, tuti e fruti Vai levando E eu vou de segurança com o facão atrás É pra ninguém É, do dia que tá caro, né? É, é pra ninguém se atrever Tá cinco real a dúzia, né? É cinco mais barato Lá no, lá em Bauru A banana é vendida por quilo Por quilo? Por quilo, meu Sai fora E não era baratinho não É cinco quanto o quilo, tá? Três bananas, quatro Dependendo do tamanho não É É, é isso aí pessoal Depois o Tuti volta com vocês aí A minha participação é breve Oi pessoal Bom dia Bom, pra mim é bom dia Eu não sei quando vocês estão assistindo esse vídeo Estou chegando agora do trabalho Como vocês viram aí no começo do vídeo Eu medi lá com o pai Pra gente poder comprar a tela E ampliar a nossa janela Olha o nevoeiro que tá aqui Misericórdia, tá frio, viu? Agora são seis e vinte da manhã Mais ou menos, gente É, eu tô chegando em casa agora Vou tomar um banho Vou dormir um pouquinho E na hora que eu levantar Eu já vou chamar o pai Pra gente tá indo Comprar a tela Pra gente Conseguir finalmente ampliar aquele ganheiro Só não vou poder soltar os bichos agora Porque aqueles milhos vão estar dentro do espaço Do espaço onde a gente quer pôr, né? Então Vamos esperar a colheita Mas já vou deixar feito Vou cavar o buraco lá Pra fazer o lago dos patos também O que tem aqui dos patos Eu vou levar tudo pra lá, gente Até que ela tem uma outra telha branca Que eu vou levar pra lá também Que a gente vai ter que fazer um lugarzinho lá Pra esconder Aquelas madeiras que usam pra jogar uma linha Então eu já uso ela mesmo Tá bom? Chegando aqui agora Vou dormir um bocadinho E daqui a pouquinho Nós estamos de volta Tá bom? Mais tarde E aí, galerinha Voltamos O Jorjão tá aqui comigo E aí, pessoal Nós estamos indo pra casa Já, já comprei a tela Tá bom? Comprei mais uns pintinhos de raça Que o meu amigo Dan tinha lá na casa de ação A gente comprou aquela vez Dois pedreis, né? Infelizmente um morreu E o outro tá lá Vivo Hoje eu comprei cinco Como que é o nome que eu falei pro senhor? É... É pintinho É pintinho Eu esqueci Eu esqueci o nome Eu vou lembrar Depois eu falo pra vocês, tá? Chegando lá em casa Eu mostro pra vocês os pintinhos também Tá bom? Rodia Isso! Ai, ó O Jorjão tá melhor do que eu De memória Rodia Eles dão uns frangos bonitão Grandão Eu comprei cinco galinhas Pintinho mais galinha Macho não vou comprar não Porque aquela leva de pintinho Que nasceu lá Tem muito macho já E eu vou ter que desfazer Porque eu quero começar Selecionar a raça grande Pra gente trabalhar Tanto aqui em casa Quanto lá na chácara, né? Já vamos ampliar lá também Já pra tudo isso Tá bom? Chegando em casa Eu mostro pra vocês Pessoal Cheguei aqui rapidinho Deixa eu mostrar mais ou menos Aqui pra vocês Olha que bonitinho Mais da família Tá crescendo, hein? O que eu vou fazer Eu vou colocar ele aqui, ó Junto com Junto com os que já estão Olha os outros Tudo no pé Tudo no pé, ó Vou colocar eles aqui Cadê a mamãe Pra não querer entrar Não faz aqui não Cadê? Mostra lá dentro, amor Olha, gente É muita emoção Pra uma pessoa só Olha a diferença de tamanho Nossa, amor Olha o tamanho da pata Desse bicho, amor Nossa, putz Olha o tamanho da cabeça Olha Aqueles, ó Vão ficar mais Acomodados A noite É só a noite Que eu tô colocando A galinha Pra ficar com eles, pessoal Nossa, amor Não acredito O tamanho da cabeça Desse bicho Então já tem ração Tem água fresquinha E vou ver a noite Como que a mamãe Vai se comportar Com eles aí, né? Se ela bater É, eu vou ficar de olho Qualquer coisa Eu deixo eles sozinhos aí Já tem a lâmpada ali mesmo Olha, eles ficam junto da lâmpada Ficam junto da lâmpada Bonitinha Bom, eu vou lá Que o pai tá me esperando Eu fico de Descer lá na chácara Pra ajudar ainda Olha, olha Olha lá, gente, olha Olha o caso de amor Olha o caso de amor Olha pra isso, gente Ele de lá e lá de cá A gente não é doido De deixar ele pra cá, né? Porque é o tamanho dela Tem medo de bater O que vocês querem? Fica tudo no pé, ó Tem que levar os bichinhos Do teu pai, viu? É, então Essa semana a gente Já fui comprar a tela agora Ah, foi pra isso? Já fui comprar a tela Semana agora Os patos vão tudo pra lá Ai, gente Olha como tão bonitinho Tá lindo, né, amor? Tudo cresceu Eu vou levar o lago Pra lá também E aí, gente? Que lago? Ah A caixa A caixa Deixa eu passar primeiro Isso, vai lá Eu tenho que arrumar a madeira aqui Que caiu, pessoal Vai pra ela ali Tá assim, né, gente? A gente não pode dar Tudo pode dar a mão ali, não Porque se não ela passa pra cá Quando chegar eu vou arrumar isso aqui, tá, pessoal? Estourou a madeira aqui Aí fica assim, gente Ele corre pra lá e corre pra cá Ela vai junto Na cerca Na cerca Eu vou lá, tá, filha? Tá Bom, gente Já chegamos aqui em casa O Jorjão tá ali Aparando o carro Nossa, amor Olha a papomba Oh, meu Deus É isso aí que fica me dando prejuízo no meu mi No meu não Mas tem bastante também Ah, filma de lá Vai ser brabo, hein, pai? Quando der a comida pros bichos Tem que ficar de olho Aqui eu faço assim Pessoal O Jorjão já falou oi? Falou O pai já apareceu no vídeo hoje Diferente de você Ah, é, né, Sandrinho? É A VIP, né? Vamos, pessoal Como eu falei com vocês Nós já deixei a tela lá no Sai, povo! Já deixei a tela lá no Na chacra Pilei a boia na mãe Porque eu não sou bobo Já comi da alface Sério? O pai tirou aquelas Que estavam naquela Como é o meu nome? Na lona? Isso é frio, mãe? Não Mostra, mãe Idiota Eu é besta Naquele canteirinho lá Aquele negócio O luminário Área de luz Já? Área de luz Vai, pai, tomar sua ducha Vou tomar banho na casa Pronto, já A mãe trouxe a roupa pro senhor Vai lá, Jorge Eita, que pressa é essa? Quer buscar fumata? Eu tenho que dar comida pra elas Porque ainda tem que molhar a horta Ah, sim Molhar a horta não Molhar só os alfaces Aham Ou os cacos que eu plantei O pai achou dois cacos Jogados lá na rua Uma orelha de Mickey E o outro Mexeu a mão do espinho Daquele espinho fininho Mexeu a mão E o outro Eu não sei qual que é não Mas é um cacos Qual que é essa? Orelha de Mickey Hã? Qual que é, senhor? Aquele, irmão Que parece a orelha de Mickey Aquele redondinho Que sabe o mar Que ele pega bem fininho Eu não tenho Eu tenho? Hã? Eu tenho? Eu acho que tenho Só que o que o pai pegou lá É do pelo amarelo, né, pai? É É do pelo amarelo Só que ele tá bem queimadinho Eu plantei lá pra ver se pega Coisa feia Nossa, mal Fechei, irmão Mal educada Tchau, tia Tchau, tchau Tchau, sogrinho Na segunda Nós começa lá, pai Tá Cuidado Ó, tem mais um saco aí Da manhã eu levo Querendo ou não Olha o look dela, gente Isso que nem tá Esse fio todo Eita, senhor Isso que nem tá Esse fio todo Olha lá Saiu correndo, gente Tchau, gente Obrigada Tchau, mãe Tchau, piu Olha lá Se você quiser comer Buscar você me dá Buscar o que? Buscar você na segunda Ah, não Eu desço Pode deixar Ah, é verdade Você vai precisar, né Amanhã eu já arrumo Isso aqui Eu levo Então, pessoal Hoje foi dia De eu fazer Compra dos bichinhos Da comida dos bichinhos Tô brigando Pra mim De acho Do saco de milho Dez a zero Pro saco de milho Fiz uma compra Pra durar aí Pelo menos um mês Comprei uma saca de milho Ação do Mial Que tão comendo bem agora Graças a Deus Que que cê tá olhando pra lá Vendo Vendo colinho Tá lá E não tem perigo O perigo tá aqui Tá aberto Tá tudo aberto, gente Eu tenho medo, né De ele passar pra lá Ele ir pra lá A gente não sabe Na realidade A gente não deixou eles juntos Ainda pra ver o que que dá É Mas tamo evitando Por enquanto Aí, pessoal Comprei, ó Um brinquedinho Pros gatinhos Comprei esse Indicação do amigo Lá da NPK9 Nutrientes Pra jabuticaba Como eu tô doido Pra ver essa jabuticaba Florir, pelo menos Então eu comprei E vou colocar lá depois Comprei a ração Da tilápia Dos peixes Vou jogar aqui já um pouco Não sei nem se elas vão comer Porque tá muito frio Mas eu vou jogar um pouquinho Pra ver se elas Se animam a comer É um peixe de água fria, né Mas como tá muito frio Geladezio Ela não nega fogo, não Não nega fogo, não Lá de perto Ó Jogou a batata Nossa, essa preta tá linda, hein Chega um pouco Cabeção pra fora Tá linda, hein Essa farpa preta Com laranja A branca também Na modifaca, né Olha o tamanho desse quinde Logo, logo Se gostar A gente vai lá Buscar mais um Nossa, olha o tamanho dele Tá enorme O pessoal que vem aqui Cresce Eu quero esse quinde aqui Esse aí Eu não vendo não Já tem muitos anos Criando ele Com as cabras desse tamanho Então Já é o mimo, né Aí pessoal Comprei aqui uma areia Também higiênica Pros gatos Que tem mais uma lá dentro Dura aí, sei lá Durante um tempinho, né Porque a gente vai limpando Não joga tudo fora Vou limpando Pra reutilizar Tira a sujeira do gato E deixa o que tá limpo Uma quirela Os pintinhos Que agora tem bastante Já fechei, inclusive Aqueles que estavam soltos Lá no viveiro Né À noite eu deixo eles presos Lá no outro também Tá lá o Ah, galinha embaixo Deitado embaixo Só esperando a hora de entrar Oh, meu Deus E os outros estão todos presos lá Tem uma lâmpada Como vocês viram aqui Porque você Tem a ração de crescimento Também que precisa Pros pintinhos novos Tem 4 quilos E 4 quilos Dessa ração de crescimento Também grossa Que eu tô dando Pros patos safados do pai Tá Os patos safados do pai Os patos safados do pai Porque aí depois Os pintinhos Vai na quirela No milho A gente Vocês sabem Que a gente já aproveita Dando uma folhinha De vez em quando Né Que ajuda bastante Aí no desenvolvimento dele Ah, e Comprei um shampoo Pra me lavar o cabelo É Vou dar um banho No cachorro aqui de casa Antipulga Vai ficar Dá pra dar nos gatos também Não tinha visto não Pegar esses bichos Pra dar uma ducha Deixa o tempo esquentar, né Lógico Porque nesse frio Até a gente Pode tomar banho É um maluco Você principalmente, né Tuti? Eu que? Eu me respeito, rapaz Olha as ideias Pra me tirar Gente, vou falar Aqui o Tuti Não tomar banho É uma luta Não fica vermelha Não fica vermelha Que é preta Essa cava Essa fava Que me tirou Ai, caramba Ai, eu vou pegar uma faca Pra cortar isso aqui Que eu não toco mais com paciência Tuti já tem uma hora Nesse negócio aqui, ó Tô brincando, viu gente Tuti tomar banho Porque senão o chicote Trau aqui Eu me livre Tô banhando do negócio Eu me livre Aí Eu faço a minha faca logo Só não vou cortar Cuidado pra não cortar O saco Que isso aqui serve Olha lá Lá vai O que ele queria, ó Ganhou o mundo Ganhou o mundo, né Ganhou o quintal E o frio daquele E os patinhos lá Tudo tomando banho É, hein Toda tarde Toda tarde É isso O Subá gostou do brinquedo Que o pai dele deu, gente Ó Dando bastante já A Jade Que aí tá com medo Não se engano Na cara dela Mais um Subá Vai Subá A cara da Jade O que esse dole tá fazendo Daqui a pouco ela perde medo Ela vai começar os dois Correndo pra lá e pra cá lá E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto.